Xadrez é um jogo que não requer esforço físico. As peças são leves e de fácil manuseio. Mas não se engane ao pensar que uma pessoa sem experiência neste jogo pode vencer fácil um veterano. O xadrez exercita o órgão mais complexo do homem, a mente humana. E para entender melhor e aperfeiçoar suas técnicas, um curso com 36 aulas com um campeão é uma boa opção. O objetivo é não só ensinar as regras de xadrez, mas também avançar um pouco na técnica do xadrez. O xadrez tem inúmeros benefícios, é a chamada a grande ginástica, o melhor exercício para o cérebro, a melhor ginástica cerebral, segundo os neurocientistas. Desenvolve outra série de capacidades sociais. E para que o aluno possa ter na sua plenitude os efeitos que o xadrez proporciona, ele precisa compreender o jogo, não apenas movimentar as peças. Então o objetivo do curso é proporcionar esse ambiente de aprendizagem, além também de munir as bibliotecas de um material próprio. Cada biblioteca vai receber com recursos do projeto, cinco jogos de peças, cinco tabuleiros, cinco relógios e um mural magnético. Um dos seus alunos falou de como é importante ter aulas sobre xadrez e que é bem diferente ver vídeos e ler livros de uma aula como esta. O xadrez é um jogo clássico e ele te ajuda de diversas formas, tanto no desenvolvimento do raciocínio lógico, matemático, como também outros aspectos estratégicos e também por se tratar de um esporte. Sozinho é muito difícil se aprender o xadrez, então eu sempre estive em busca de livros e jogos na internet, mas não é tão eficiente como quando você tem um professor, um campeão, como é o nosso professor, te dando todas as dicas e as regras. Para as bibliotecas, esta é mais uma atividade para levar outras pessoas para um espaço como as bibliotecas municipais da cidade. Na realidade, a coordenação do museu e das bibliotecas achou muito interessante as propostas trazidas até nós para a utilização dos nossos espaços para o xadrez. Então, tanto o museu quanto as bibliotecas estão tendo as aulas de xadrez. Para a gente é muito interessante a utilização do espaço para algo que tem tudo a ver com a proposta e uma nova possibilidade para os usuários.